Meu nome é João Arruda, voto no Salmito já há algum tempo, tenho acompanhado a sua trajetória nos últimos anos. Me lembro, inclusive, no período da gestão passada, onde essa cidade não tinha projeto, não tinha um planejamento, o Salmito consegue mobilizar essa sociedade, a sociedade fortaleza em cima de um projeto para essa cidade. Mas, ultimamente, em momento de crise, ele fez a diferença, ele consegue tirar o município, a Câmara Municipal, das páginas policiais e traz para o seu verdadeiro local, que são as páginas políticas. Então, eu acho que ele é o melhor, é o melhor para a cidade, ele vai ajudar o Roberto, é uma parceria ímpar, por isso eu voto em Salmito Filho 12.500. Vou, vou, vou de 12.500, vou, tô de novo com o Salmito, eu tô.